Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conversar com a Apoena Alves, que foi aprovada em 55º lugar para o cargo de Analista Judiciário Especialidade de Direito do concurso TJ Espírito Santo. Apoena, eu quero te dar os parabéns. Seja muito bem-vinda à nossa entrevista. Já estou aqui empolgada para ouvir um pouquinho da sua trajetória. Bem-vinda. Obrigada, Lívia. Obrigada pelo convite. Excelente. Então, Apoena, para que a gente comece a nossa conversa, por favor, se apresente para nós. De onde você é? Qual é a sua formação? Então, meu nome é Apoena Manuela. Eu sou natural de São Luís do Maranhão, resido aqui atualmente. Estou formada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e tenho 31 anos. Apoena, você já está preparada para essa mudança de São Luís do Maranhão para o Espírito Santo? Está empolgada? Estou preparando, na verdade. Eu já morei um tempo no Espírito Santo, um tempo curto, três meses só. Mas já deu para conhecer bastante do estado de Vitória, principalmente, que foi onde eu fiquei. Então, assim, estou bem animada. Acho que vai ser muito bom. Já deu para sentir, né? Então, Apoena, para a gente iniciar a nossa conversa, como que foi o início da sua trajetória de estudos para concursos públicos? Em que momento da sua vida você estava quando você decidiu parar e falar, não, eu vou começar a estudar, vou seguir por aqui? Conta aí para a gente. Durante a faculdade, eu fiz algumas provas, mas eu não estudava para as provas. Eu ia com o conhecimento da faculdade mesmo, que a gente que estuda para concurso, a gente sabe que é bem diferente, né? Um estudo para concurso do estudo na faculdade mesmo. Então, eu ia fazer as provas com esse conhecimento e não dava certo. Não tinha sucesso. E aí, no ano passado, na verdade, dia ontem, completou um ano, que eu decidi fazer uma consultoria especializada em concurso público. E disse, não, dessa vez eu só vou parar quando eu conseguir. E aí, comecei a estudar direto, né? Sem pausa. E aí, quando foi agora, em março, consegui essa aprovação no TJ do Espírito Santo. Mas até então, eu não tinha um estudo sistemático antes dessa decisão, né? Tem mais ou menos um ano que eu tomei a decisão de estudar mesmo certinho, organizado, parar, para sentar e levar o estudo a sério. Isso que eu ia falar. Então, você foi aprovada com menos de um ano de estudo, seria isso? Isso, isso. Eu comecei... Na verdade, eu considero, assim, que a bagagem da faculdade, ela ajuda. Não é um estudo direcionado, mas é um conhecimento que auxilia. Então, assim, eu não considero que seja do zero por conta disso. Mas um estudo mesmo específico para concurso público foi em junho do ano passado, que eu comecei a estudar sistematicamente. Assim, fiz disso algo que eu queria mesmo ter uma constância e não ia parar até conseguir. Muito bem. E quando você conheceu o Estratégia? Foi nesse momento aí, há um ano, quando você decidiu pegar firme? O Estratégia, na época que eu fazia os concursos na faculdade, eu tive acesso a alguns materiais do Estratégia. E foram materiais que me atenderam bem. E aí, eu não vi necessidade de procurar outros cursos. E, há um ano, quando eu decidi sentar para estudar mesmo para concurso, eu não tive dúvida. Eu optei pelo Estratégia porque era um material que atendia a minha necessidade, né? Eu gostava das videoaulas, gostava dos PDFs. Tinha os meus professores favoritos, né? A professora Adriana, o professor Bruno, o professor Renato. Então, me atendeu e eu sempre estudei pelo Estratégia. Eu nunca estudei por nenhum outro material, não vi necessidade. Muito bem. Então, a gente pode dizer que o Estratégia te levou a aprovação em praticamente 12 meses, né? Para aquele objetivo que você tanto queria ir e se propôs, né? A alcançar, não importa quanto tempo aí demorasse, pelo menos foi isso que eu entendi. Bom, a Poena, e agora entendendo a sua rotina, né? Que você, assim, quando a gente começa a estudar, a gente começa meio errado e vai se adaptando e vai aprendendo, né? Como que foi essa sua evolução de estudos dentro da sua rotina, até você achar uma rotina ideal? Porque você falou, não, é aqui, eu consigo fazer X horas líquidas, consigo fazer tantas matérias por dia. Como que foi essa evolução e qual que é a rotina ideal para você? Por um período, eu trabalhei e estudei e, nesse período, eu ainda estava me adaptando, vendo como é que eu fazia. Então, tinha dias que eu estava muito cansada, eu não conseguia estudar, tinha dia que eu conseguia estudar, tinha dia que rendia, tinha dia que não rendia. E, na época, eu não estava com a consultoria, então eu tinha muita dificuldade com revisão, com várias coisas. Então, eu sentia que eu não estava estudando certo. E aí, eu decidi que eu ia contratar uma consultoria e que, para essa consultoria, meio que organizar a minha vida. E eu tenho uma irmã que ela foi aprovada também há um ano no concurso de Auditora Fiscal da Cefaz do Espírito Santo e eu tenho ela como meu exemplo. E, quando ela estava estudando para esse concurso, ela deixou o emprego e ficou só estudando. E aí, eu erroneamente acreditei que eu precisava deixar o meu emprego e ficar só estudando para concurso. Mas, depois, eu vi que cada pessoa é uma pessoa, cada concurseiro é um concurseiro. Então, não necessariamente, para você, vai dar certo largar o emprego e ficar só estudando. Não necessariamente isso é uma regra. Para mim, foi uma coisa que fez mais mal do que bem. Porque ficar só em casa estudando me deixava muito ansiosa. Então, apesar de nesses dez meses que eu levei para ser aprovada no concurso do TJ Espírito Santo, eu não ter trabalhado, eu realmente não trabalhei. Eu fiquei só estudando em casa. Mas, eu sentia muita falta de uma rotina no trabalho e eu acho que não me atrapalharia. E, como eu estava só estudando, eu tinha uma cobrança muito grande comigo mesma para fazer muitas horas líquidas diárias. Mas, houve um momento em que eu internalizei que eu não conseguia. Eu constatei que eu não iria conseguir. E, durante esse período, eu fazia, em média, três horas, quatro horas líquidas diárias. Eu achava pouco, mas foi o suficiente para me levar para a aprovação porque era um estudo corretinho, sabe? Eu seguia todas as dicas da minha consultoria e era um estudo diário. Então, assim, eram três horas, quatro horas, mas que eu fazia todo santo dia essas três horas, quatro horas. Era sagrado. Então, acho que a constância foi fundamental nesse processo. Exatamente. É o que a gente sempre fala, né? A constância. Às vezes, é melhor você ter um estudo de qualidade em menos horas todos os dias do que aquela coisa de, ah, vou estudar dez horas e aí uma hora você não vai ter mais pique, vai se frustrar e vai desistir, né? Então, é, de fato, saudável. E quais as ferramentas que você mais utilizava do Estratégia dentro dessa sua rotina? Eram PDFs, videoaulas, os alvapodcasts, outros materiais que o Estratégia oferece? Como que era essa rotina aí de ferramentas? Três matérias específicas eu estudei só por videoaula, porque eu gostava muito dos professores. Então, eu absorvia mais o conteúdo com as videoaulas, que era raciocínio lógico com o professor Bruno, português com a professora Adriana e informática com o professor Renato. Essas matérias eu pouco lia os PDFs, eu assistia mesmo só as aulas, anotava tudo direitinho para fazer o meu material de revisão, né? E era suficiente, foi suficiente para essa aprovação pelo menos. As outras matérias eu lia sempre os PDFs e fazia as marcações nos PDFs e ia fazendo a complementação à medida que eu ia revisando, né? Com a lei seca, jurisprudência e outras coisas que eu tinha acesso, eu ia complementando o meu material de revisão. E a sua reta final, Apoena? Como que era aquela última semana que antecede o dia da prova, né? Que, enfim, cada um adota uma estratégia de pisar no freio, outros no acelerador. Como que foi para você? A parte de revisão também. Assim, o pós-edital, ele é diferente. O pós-edital, ele é muito tenso. Quando sai o edital, muda completamente a rotina. Eu não estudava mais só três horas, quatro horas por dia. No pós-edital, eu estava fazendo, às vezes, seis, às vezes, sete horas. E eu senti muito. Eu fiquei, assim, muito cansada. E faltando duas semanas para a minha prova, eu adotei uma estratégia que foi, assim, um tiro no escuro. Porque, até então, eu estava seguindo um planejamento, de acordo com a minha consultoria. Mas eu achei que, se eu continuasse com esse planejamento até a data da prova, eu não ia conseguir ver toda a matéria que estava no edital. E aí, por conta própria, eu peguei o edital novamente, tirei tudo que eu ainda não tinha visto e organizei o meu próprio cronograma de duas semanas, com todas as matérias que eu ainda não tinha visto. E aí, nessa fase, eu pensei, não, eu não vou ter tempo de estudar a matéria de forma aprofundada pelos PDFs completos, né? Então, eu vou usar os PDFs simplificados, que são também uma mão na roda naquela hora do tudo ou nada. Então, essas matérias, eu estudei apenas pelos PDFs simplificados e respondi as questões desses PDFs. E foi suficiente para ter o conhecimento necessário na hora da prova. Essas duas semanas, eu realmente não descansei. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu acordava, eu já ia direto estudar. Eu parava para comer, basicamente. E tentava dormir bem, mas não conseguia. No sábado, antes da prova, eu não aguentava mais. Então, eu disse assim, eu preciso dormir. E aí, eu dormi o dia praticamente todo. E no outro dia, quando foi para fazer a prova, eu já estava, assim, revigorada. Foi muito importante isso também. Porque quando eu fui fazer a prova, eu estava muito descansada, muito tranquila. E essa foi a sua primeira prova, Poena? Ou você chegou a fazer outras anteriormente? Antes de resolver estudar mesmo para concurso, eu fiz algumas provas na época da faculdade, mas eu não tinha estudado especificamente para essas provas. Por exemplo, eu nunca tinha feito um pós-edital com cronograma de pós-edital. Eu nunca tinha feito isso. E depois que eu decidi estudar para concurso mesmo, no ano passado, eu fiz uma prova em novembro do TRT aqui da minha região também. Mas também era uma prova que eu não estava estudando especificamente para ela. Então, essa foi a primeira prova, já depois da minha decisão, né? De só parar de estudar até eu passar, que eu fiz tendo essa escolha de fazer um cronograma de pós-edital e ir até o final para tentar zerar o edital. Eu não consegui, né? Por exemplo, português, raciocínio lógico e informático, eu não consegui zerar o edital. As outras matérias, até que mais ou menos. Mas, graças a Deus, o conhecimento que eu tinha foi suficiente para me levar à aprovação. Sim, eu imagino. Bom, Apoena, e eu perguntei isso sobre provas anteriores, porque é muito importante, né? A experiência de prova. Você chegou a fazer simulados nessa sua preparação ou não? Não, eu não fiz simulado. Na verdade, eu achava que eu estudava muito errado, né? E muito dessa minha sensação era justamente porque eu fazia poucas provas. Na verdade, eu não fazia provas. Então, quando você não faz prova, você não consegue enxergar bem a sua evolução. Você acha que, pelo menos comigo, eu achava que eu não estava saindo do lugar. Tanto é que, quando eu decidi fazer a prova do TJ Espírito Santo, eu não tinha nenhuma noção de que eu fosse conseguir a aprovação e ia ser um teste, para eu saber a quantas eu estava na linha de chegada, né? Então, eu disse assim, não, eu preciso fazer a prova. E aí, eu escolhi essa prova por motivos pessoais, tipo, a minha irmã mora no Espírito Santo e tudo. Mas eu nunca pensei que eu fosse ser aprovada assim. Até porque... Isso, logo de primeira. Até porque eu não conclui... Quando eu fiz essa prova, eu não tinha concluído o meu ciclo básico de estudo, que é zerar a grade básica da área, né? E eu consegui chegar bastante longe no edital, daquela forma que eu te falei, estudando os PDFs simplificados e me debruçando sobre as questões. Mas eu não estudei todos os assuntos da minha grade básica profundamente ainda. Eu ainda estou concluindo o meu ciclo básico. Então, eu sempre pensava, eu nunca vou ter como concorrer com uma pessoa que já concluiu o ciclo básico e está só revisando, que é o que a gente chama de concurseiro de nível experiente, né? Então, assim, eu me limitava. Eu pensava, eu só vou conseguir passar ou pelo menos ficar competitiva quando eu zerar o meu ciclo básico. Mas eu consegui. Eu consegui sem ter terminado o ciclo básico. Muito bom e também muito inspirador, né? Dá esperança também aí para quem está nessa mesma jornada e acha que não é possível, que não está preparado. Mas, enfim, a sua história mostra que é possível, sim. Apoena, finalizando aqui, chegando na reta final, eu gosto sempre de perguntar sobre o lado emocional de todo esse processo de concursos públicos, né? Tão importante quanto a técnica, que é tudo isso que você descreveu para a gente, de preparação, de estudos, horas líquidas, é importante também a parte emocional, que essa pode nos deixar tão nervosos que é capaz de nos atrapalhar ali na hora da prova. Você sofreu com alguma coisa de ansiedade, de nervosismo? E o que você fez para controlar isso, se manter calma, tranquila e confiante aí na jornada? Isso que a gente estava falando anteriormente ajuda muito nessa parte emocional, porque você vai lidando com problemas que surgem ali na hora. Então, se você tem essa experiência de prova, você sabe que, por exemplo, você vai sentir sede, né? Eu já fui fazer prova de concurso sem um casaco e eu morri de frio. Isso me atrapalhou. E não levei a água. E, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa, essas minúcias, você só vai saber lá na hora da prova. Então, é muito importante fazer prova por conta disso. A questão do emocional, eu tive uma ajuda muito grande, que foi a minha irmã. Então, assim, eu conversava muito com ela. Eu era muito insegura. Eu dizia, Tainá, eu acho que eu não vou conseguir por isso, por aquilo. E como ela já tinha muita experiência, a situação dela era muito parecida com a minha, né? Quando ela foi fazer a prova dela. Também era só um teste e ela conseguiu passar. Então, eu tinha esse suporte emocional que era a minha irmã. Ela estava lá comigo. Ela foi comigo no dia da prova. Ela me deixou na porta da prova. Antes da prova, eu conversava bastante com ela nas duas semanas. Quando eu estava muito cansada, eu perguntava, E aí, o que é que tu fazia? Ela não tem problema tu descansar. Fica tranquila. Descansa. Vai ser melhor pra ti. porque a gente se cobra muito, né? Ah, eu devia estar estudando porque eu ainda não esgotei o assunto. Ela não. É importante tu descansar. E, claro, toda aquela pressão até porque na época eu não estava trabalhando. Então, eu dependia muito disso. E pra essa prova específica, eu não fui pro tudo ou nada, mas porque eu achava que eu não tinha nenhuma chance. Mas eu pensei que eu precisava fazer o melhor que eu conseguia e que eu não ia mais fazer que nem as outras provas que eu não estudei, que eu não fiz tudo o que eu podia. Então, essa prova, eu realmente dei meu sangue. Eu fiz tudo o que eu podia até a hora da prova e fiquei muito tranquila porque eu tinha esse suporte emocional da minha irmã. Eu saí da minha prova muito leve. Eu cheguei em casa muito leve porque eu cheguei achando que eu não tinha nenhuma chance e saí muito confiante. e eu sei que isso tudo é muito por causa dela, por causa do incentivo que ela me dava, dos conselhos que ela me dava. Então, eu sempre me espelhei muito nela e isso me dava uma certa tranquilidade. Muito bem. Então, acho que vale até você fazer os agradecimentos a ela aqui no final, que foi tão importante. A ela já sabe que eu sou muito grata a ela. Nossa, a gente já conversou tanto sobre isso. Praticamente todo dia a gente lembra de tudo que aconteceu antes da prova que levou até esse momento. E agora você vai morar perto dela? Sim. Sim. Só nós duas lá no Espírito Santo. As duas maranhenses. Ah! Pelo menos vão estar juntas. Apoiando uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial na sua aprovação, qual seria? Não ter parado. Não ter parado. Eu acho que foi isso. Tinha dias que eu pensava assim, nossa, hoje eu vou assim, tô cansada, não vai render, mas eu ia do mesmo jeito. Eu não parava de fazer aquilo que eu me propus a fazer todo dia. E eu acho que a partir do momento que eu virei a chavinha na minha cabeça, porque quando eu decidi estudar pra concurso mesmo até a aprovação, eu me comprometi comigo mesmo. Eu disse, eu não vou parar enquanto eu não conseguir. E isso me deu a ideia de que eu ia conseguir. Porque eu pensei assim, se eu não vou parar até eu conseguir, uma hora eu vou conseguir. Então, assim, também não ficava esperando o momento ideal, o contexto ideal. Ah, quando eu tiver a cadeira que eu quero ter pra estudar confortável, quando eu tiver dinheiro pra comprar o livro que eu quero ter, aí eu começo. Não. Eu comecei com o que eu tinha, não era muito, sabe? Mas eu comecei com o que eu tinha. E eu ia fazendo as coisas com o que eu tinha, mas ia dando o meu melhor. Às vezes eu tava cansada, às vezes eu tava muito cansada pra ler um assunto novo, eu deitava na cama e ia responder a questão que não exige, assim, tanto, tanta concentração, né? Porque é mais um estudo ativo. Ou então usava os flashcards, sabe? Então, assim, eu sempre dava um jeito de tá indo 1% pra frente. Eu sempre fazia isso. e eu continuo com esse pensamento, porque eu continuo estudando, né? Pra concurso. Então, eu sempre falo isso pra mim mesma. O seu compromisso principal é esse. Então, depois que você fizer isso, você fica tranquila pelo resto do dia. E é verdade. Quando eu acordo, que eu faço as minhas tarefas do estudo, o resto do dia flui muito melhor. Muito bem. Apoia, na cara, eu te parabenizar. E que seja uma linda trajetória também, viu? No TJ Espírito Santo. Obrigada. Obrigada, Lívia. Eu que agradeço. Bom, e pra você que nos acompanhou até aqui, também obrigada pela audiência. Se quiser ver outras histórias tão incríveis, é só navegar aqui no nosso canal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.